olá galera do youtube eu sou o Giammas podem me chamar de dinho e sejam bem-vindos ao meu vídeo de Honkai Star Ray a gente vai dar uma olhada aqui no programa especial que a Mihui fez aqui para lançamento do jogo já foi confirmado já já vi a galera falando já que é dia 26 de abril né então é 26 de abril é isso né dia 26 do próximo mês já foi confirmado já até porque é dia 26 é o no calendário chinês é como se fosse dia 7 de março por isso que eles colocaram essa data e como que tem a personagem do jogo chamado Mark 7 então a gente já sabia que eles iam colocar 7 de março só a gente só a gente só não sabia que seria o 7 de março no calendário chinês né tá bom ver que eles vão mostrar aqui sobre o jogo aqui vamos ver se tem os itens que vão nos dar e etc vamos ver do certinho lembrando que eu joguei eu jogo no beta tá eu sei eu já sei mais ó eu já sei com que funciona o jogo e etc cara será que esse jogo vai ser divertido de jogar com o tempo tipo o beta que eu joguei tava divertido mas vocês estão ligados lá tão ligado né aquela coisa que eu reclamei lá os sistemas do genshin puta mó atraso cara é muito chato porque você tem que ficar repetindo toda hora a mesma coisa da dança lá mas 200 bilhões e vem é muito é a pior coisa do jogo com certeza tem o tem o protagonista do genshin ali né a versão paraguai dele igualzinho mano igualzinho quando o jogo lançar também eu vou fazer um vídeo também fazendo colocando tudo sabendo uma tabela assim o jogo aqui que eu gostei e não gostei do jogo vai daí pode ajudar vocês a decidir se vão jogar o jogo para valer o que que é isso aqui tá os dobladores em inglês meio para mim meio que se exploda eu vou jogar com os dobladores japoneses né então para mim ser doblador em inglês não me importa o brony é maravilhosa nunca errou essas pessoas aqui não tinha no beta quando eu joguei no beta anterior né essa já vai ficar me colocando essas loli já né essa pequenininha aqui ela é curandeira tá essa eu não sei mas também tem interesse não sei mas tem interesse esse aqui também é curandeira também esse cara que você me lembra bem jim jim alguma coisa essa nação eu não joguei que essa nação chinesa aqui peraí essa daqui a não desse inglês também vamos ver como que a voz da sile em inglês brony é eu vou jogar japonês né então para mim eu posso já posso pular essa parte aqui já vamos para as partes mais interessantes quem for jogar inglês é uma boa isso aqui já apareceu já apareceu o primeiro banner aqui a perfeita tá esse aqui é o banner comum tá é o equivalente a mochileiro do 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 genshin deve ser né regular de vocês é mesmo é o banner comum é o primeiro banner especial né banner de evento vai ser a sile a sile é um monstro tá pelo menos no beta quando eu joguei ela era um monstro mas é aquele negócio né para quem não sabe ronkai starway vai ter o mesmo sistema do genshin então é 50 50 então você pode pegar ou a sile ou sair um personagem do banner comum né depois vai vir esse maluco aqui beleza ela vai ter conteúdos desafiantes né no jogo isso é uma pergunta boa isso é importante porque o seu coleguinha lá né o genshin é o que eu quero falar que se colocar algum conteúdo endgame que seja um pouco desafiante não já vai bater uma ansiedade nossa vai fazer mal nossa nossa já me faz mal aqui já nossa já me dói já o forgotten house eu me lembro bem porque pelo nome eu não sou bom com nomes mas pelo que eu me lembro é o equivalente ao abisso do genshin acho que parece desafiante memória é porque tipo o ronkai starway ele tem o sistema do genshin só que contra o nome né então em vez de artefatos no genshin são artefatos aqui no ronkai starway são relíquias ah não peraí isso aqui são relíquias é o mesmo sistema é a mesma coisa só mudou o nome só mudou os nomes só é constelação nesse aqui é chamado acho que de dandelion acho sabe uma coisa que me dá uma raiva me dá uma raiva tipo a pessoa fala assim por exemplo você está acostumado com genshin né daí você fala a constelação do ronkai starway pra pessoa entender né daí chega um cara e fala não é constelação é dandelion vai peidar na água pra fazer bolinha mesma coisa caceta tá estamos mostrando um sistema do jogo aqui o que que é isso aqui? Super League Fight Club é o jogo tem uns sisteminhas pra você enfrentar esse daqui eu não tinha visto esse daqui esse sistema eu não tinha visto mas no 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 o ronkai starway ele tem um sistema como falei pra vocês igual do genshin lá do abismo do genshin e tem um um sistema que é um pouco parecido com eles e o realm do ronkai um pouco assim lembra? ah não vai ganhar essas coisinhas aí esse daqui ó é o item do do que você pode usar pra trilhar no banner de evento tá? ah como que eu sei qual que é o negocinho pra trilhar no banner de evento e o do banner comum? é bem simples o do banner comum não é dourado o do banner de evento é esse douradinho o do banner comum é um cinza assim um prata, prata na verdade um pratinha olha lá ó starway special passes o normal se eu não me engano é passes só olha lá ó viram aqui ó viram? aqui esse é do banner comum viram? é o cinzinho, é o prata olha lá ó a gente vai também ganhar a gente conseguiu chegar a 5 milhões de jogadores então a gente vai ganhar 3 tiros 50 mil créditos um avatar meio que o whatever a serval que é uma personagem de 4 estrelas e 15 tiros do banner comum então vai ser 18 tiros né o social media com os followers acho que a gente vai ganhar mais 2 tiros aqui de chegar a 2 milhões e 500 mil seguidores é 20 tiros do banner comum no total tá tirando isso a gente também tem esse evento aqui ó conforme o seu upa de nível né esse aqui ó trailblazer é seu level de aventureiro no no ronkai star rail né então o seu no caso é seu level de conta né então ó no nível 5 você ganha 10 no nível 15 você ganha mais 10 no 25 mais 10 e no 35 mais 10 você também ganha esse negócio aqui que é o equivalente a gema esses cristalzinho aqui beleza e é permanente ó não precisa sair correndo tá não precisa ruxar jogo isso é uma dica que eu vou dar pra vocês inclusive que aconteceu muito no Genshin Impact joga o jogo na moralzinha né um jogo de aventura também joga o jogo na moralzinha vai explorando o seu tempo não precisa sair correndo que nem um louco dá uma ruxada no começo só pra você liberar os conteúdos do jogo isso é bom pra você liberar os conteúdos do jogo pra você já ir farmando no começo dá uma ruxadinha de leve mas depois vai jogando na moralzinha senão você vai não usa também esse na verdade no Honkai Star Rain não vai precisar não vai precisar daqueles mapas que a galera utiliza lá mas não precisa utilizar mapas tá são mapas fechados é muito mais fácil de explorar no Honkai Star Rain não precisa abrir mapa você não precisa entrar nesse site esquisito não precisa fazer nada é só jogar tranquilo tá aqui são os personagens do banner comum né tem o Welty, Himeko, Clara, Bailu essa aqui curandeira Bailu Jepard é tanker mas não se preocupe que quando o jogo lançar eu vou fazer um vídeo bem focado nesse personagem aqui o Welty é ótimo o Welty é quebrado na verdade ele tem um debuff que diminui a velocidade do inimigo isso é muito forte Himeko é forte também na verdade todos os players aqui eu acho bem fortes esse... esse protagonista do Genshin aqui do Paraguai esse Yankin é Yankin e sei lá como fala essa jeito ele dá bastante dano é um DPS que dá bastante dano mas vocês sabem que eu sou uma pessoa que eu dou mais valor para suportes porque os suportes eles ficam relevantes por mais tempo do que os DPS então eu gosto muito da Bronia o buff da Bronia é completamente quebrado na minha opinião mas a gente vai comentar sobre isso aí quando é lançar eu vou comentar com vocês a Clara é um pouco é uma tanque ofensiva só me lembro bem ela chama atenção de ela dar umas porradas nos inimigos ok o Gepard é um tanque já mais defensivo mesmo ele coloca escudo no seu time muito interessante ele não é como é que é cada 40 tiros é... beber... olha o processo é garantido a cada 50 tiros é baratinho parece né pena que a gente pode escolher né a gente não tem um botão para escolher na verdade pelo que eu me lembro nesse último beta que eles colocaram pelo menos no qual que eu tinha visto tem um sisteminha que se você dá 300 tiros se não me engano 300 tiros você recebe eu acho que um item sei lá que você pode escolher em em específico um desses daqui só não me engano é isso aí tá mas a gente vê certinho não se preocupa que a gente vai certinho eu não quero estar aí ao estar em vitor online a o desse evento de um vp a minha começou com esse negócio no guinxinho eu acho muito chato esse negócio velho a lao relíquias 4 se viram é o equivalente a artefatos e light cone é o equivalente a arma que tem no guinxinho é a mesma coisa rimeco aqui olha lá ele vai falar sobre isso aí tá é uns cartãozinho que eles estão mostrando aqui cartãozinho da sua conta né que mostra tipo ah eu sou o jim aqui daí tem o meu cartãozinho lá bonitinho eu gosto desse negócio de de ir para diferentes mundos eu acho legal porque daí cada mundo tem um um é bem diferente isso eu acho legal as músicas também são muito boas é ser padrão me roio né as músicas são boas é bem feitinha bem plástico não sei falar é bem fofinho os chai são bem feitinho ah vai sair para playstation roncar star rail saca essa lao a lao a versão do playstation a lao comissão então acho que vai demorar o tempo ainda para lançar vai vir a a versão e vai vir a versão para nós né que é pc e celular depois vai para frente de de playstation creio eu isso é um pano vou ver como é que eu faço né porque eu sou ruim com o pano e eu faço né porque eu sou ruim com o pano e eu tenho dublado inglês nossa deixa quieto não quero ver mais não putei a querer ver a luta vai lá protagonista do genshin do paraguai tá esse inimigo é fraco contra quanto um vento e é vento ali é gelo não é deve ser gelo é o que sou ceguinho deve ser gelo quanto e fogo caraca ela mandou um negocinho lá acho que é aquele negócio de shogi eu acho não sei caraca olha o ultimate do cara se eu não me engano aquele cara ali esse daí porra quase matou o cara se eu não me engano aquele outro maluco ali ele dá ele cura baseado no ataque dele eu acho não me lembro qualquer coisa a gente vê depois minha memória muito não é muito ruim então fique esperto qualquer coisa mark 7 e esse ultimate desse moleque tem um dano da desgraça ele é um dps tira bastante dano moleque falei já matou já era isso então mihoyo e aí a poli isso é verdade é a mihoyo tipo como falei pra vocês a mihoyo a gente a gente pode reclamar algumas coisas que a mihoyo faz né principalmente no genshin mas uma coisa que a mihoyo não faz ruim é tipo deixar o jogo mal feito o jogo é sempre bem feitinho pra instalação começa dia 23 de abril lançamento dia 26 de abril ok é isso aí mesmo a gente já sabe muito de nós já sabíamos que seria essa data porque dia 26 de abril como falei pra vocês é a data dia 7 de março no no calendário chinês e tem uma personagem chamado 7 de março né que essa daqui a mark 7 ah tá bom é fechou vai lá ó vai ter na época história lá o windows vai ter e papo celular não tem pra não tá escrito playstation aqui então conferir pra vocês pra ele fechou só depois beleza meu querido tamo junto é isso que vocês acharam se gostaram é lembrando que quando o jogo lançar o primeiro vídeo que vou fazer já vai ser já vai ser com os pontos positivos e negativos do ronkai star rail pra quando você começar a jogar você já ir já ficar esperto e já ir procurar essas coisas aí e ver se essa coisa te incomoda também né porque as vezes uma coisa que me incomoda as vezes não te incomoda por exemplo eu não gosto desse sistema de artefatos do genshin aqui né o teio pra mim é o pior sistema pra valer é uma porcaria eu acho sistema mas talvez você que esteja assistindo talvez pra você o sistema não seja ruim talvez pra você seja de boa seja tolerável no geral entendeu então vou fazer um os pontos positivos e negativos pra gente já começar o jogo eu sei que quando o jogo lançar vai ter só vai ter vídeo falando assim o melhor jogo lançou o melhor jogo do mundo ai que maravilha que delícia né os outros outros eu tô falando mas eu vou fazer esse trabalho de ser o mais chato da comunidade e fazer uns pontos negativos e positivos assim pra ele fazer um colocar tudo uma balança pra gente ver né pra vocês ficarem espertos também pra gente ver se a mihoyo se eles melhoram esse sistema com o tempo ou se vai ser que nem genshin que vai dar uma estagnada e pronto mas muito obrigado por ter assistido meu vídeo se caso vocês gostaram se inscreva aqui no meu canal lembrando vou começar a série do Honkai Star Rail também com vocês fiquem à vontade eu vou cobrir bastante Honkai Star Rail felizmente Honkai Star Rail acho que não vai acontecer igual o Genshin que era aquela negócio de ai é DPS é o dano pro screenshot não sei o que né daí né a mesma coisa lá né eu acho que vai ser mais de boa esse aqui então a gente vai poder ver certinho aí e compartilhar informações da mesma forma que eu sempre faço com vocês né e eu vou fazer um vídeo né contando a minha experiência com aqueles personagens lá do banner comum qual que eu recomendo qual que eu não gosto e o porquê né bom vocês já devem saber que é um dos que mais eu gosto né é a Bronia né mas vocês vão saber o porquê quando o jogo lançar mas é isso ai muito obrigado se inscrevam no meu canal deem like para não me ajudar de graça e é isso ai nos vemos numa próxima foi para vocês se cuidem e tchau até o Honkai Star Rail era no site porque vai ter outros vídeos de outros jogos mais obrigado tchau tchau Tchau.